Fala galera, medonha, vindo do meu canal e mais um vídeo de Pop Playtime, galera, eu tava vendo um vídeo do meu amigo Link, pra quem não sabe é um teorista fantástico que tem aqui no YouTube, que eu acompanho desde a época que ele gravava uns vídeos tosqueira dentro de um carro com um som estourado. Hoje em dia o canal dele que é muito maior do que o meu, uma edição impecável, ele é um teorista fantástico e o mais legal, o que eu gosto de trocar uma figurinha com ele é porque normalmente a gente pensa coisas muito diferentes, ele vai pra um lado, eu vou pra um outro lado completamente diferente, isso é ótimo porque uma hora alguém vai acertar, se eu vou pra esquerda e pra direita, um de nós vai tá certo provavelmente, ou pelo menos um meio termo aí quem sabe a gente consegue chegar próximo do que é verdade quando a gente tenta criar teorias sobre jogos. Então a gente troca uma figurinha aí pra tentar encontrar alguma verdade nesses fragmentos de informações que a gente tem no mundo dos jogos. E eu vi um vídeo recente que ele lançou então sobre a análise dele, né, sobre o teaser que foi lançado do capítulo 3 de Pop Playtime. Eu já fiz a minha análise inicial, eu tenho vários vídeos aqui do canal que você pode acompanhar na playlist, que por sinal galera, o canal dele e esse vídeo que ele fez essa análise, eu vou deixar aqui no canal, no comentário fixado e aí você pode assistir porque vale a pena e o meu vídeo na verdade vai complementar com as minhas ideias malucas e talvez faça sentido pra vocês. Galera, o que eu pensei? Eu pensei coisas diferentes do link e aí é claro, né, vocês vão ter que ver o vídeo dele com as minhas ideias, então complementar e ver se faz algum sentido, né, dentro da minha mente maluca. Eu vejo então nesse teaser dois grandes elementos, eu vejo um elemento óbvio, né, que é essa máscara de gás colorida. Isso é óbvio, é uma máscara de gás colorida com cores que são obviamente colocadas naquele objeto pra quê? Pra não causar estranheza em crianças, é praticamente como se fosse um brinquedo, né, uma cor que é muito semelhante à cor, por exemplo, do Gray Pack, né, que é uma coisa pra não causar nenhum tipo de estranheza em uma criança quando ela vê aquele objeto. Outra coisa também que a gente vê é, né, no thumbnail do vídeo que foi lançado pela empresa Vidor do Jogo, a gente consegue ver uma espécie de uma fumaça vermelha atrás dessa máscara que a gente remete, obviamente, à flor de papoula, né, pop flower, que a gente sabe, que a gente já trouxe aqui no canal a simbologia, o misticismo dela, que traz todo um aspecto de ressurreição, é muito legal a simbologia e a história dessa flor, né, e ela tem também uma questão toda histórica da Segunda Guerra Mundial, né, então eu realmente recomendo que vocês vejam o vídeo que vai estar no card, em algum lugar aqui da tela, porque explica um pouquinho melhor, e no próprio jogo eles nos apresentam essa flor, um composto dessa flor, como sendo um dos componentes, uma variável dentro de uma equação, que poderia trazer, então, né, os mortos à vida de alguma maneira, e aí os brinquedos eles voltam à vida, né, de alguma maneira, ainda não tá explicado 100% como que isso acontece, mas a gente sabe, então, que com certeza é utilizando um gel e utilizando um extrato dessa flor de papoula. Então, aquele gás ali, obviamente, tem essa referência, porque a flor de papoula, ela não é só vermelha, mas ela tem, obviamente, a cor mais, né, tradicional dela é uma cor avermelhada, como a gente vê nessa thumbnail. Até o Link traz, né, nas interpretações dele, de que provavelmente ele acredita que a maneira que talvez a Pop Playtime, essa empresa, descobriu que a melhor maneira, talvez, de trazer os mortos à vida, trazer, né, desse experimento dar certo, talvez não seja injetando, talvez já colocando essas cobaias dentro de um recipiente com esse extrato, mas talvez por meio de um gás, faria sentido, acho que é uma coisa que faria muito sentido, mas eu penso uma coisa diferente e mais bizarra. Pessoal, acompanhem comigo essa linha de raciocínio. A gente começa a ver uns indícios no segundo capítulo que não se explica, mas é muito estranho. Durante o jogo, a gente consegue ver algumas rachaduras, alguns buracos que vão, né, pra baixo da terra. Não explica por que que isso aconteceu, foi um terremoto, não foi um terremoto, por que que tem essas rachaduras? E mais importante, o que que tem lá embaixo? Tem alguma coisa lá embaixo? Não sei, mas deixa aquilo em aberto e o jogo não explica o que aconteceu. Simplesmente a ação do tempo não ia fazer aquele buraco, né? Alguma coisa fez aquele buraco. Outra coisa também que a gente tem, explorando o jogo, né, com hacks de câmera, explorando, a gente também encontra em um certo momento um logo de uma outra empresa, né? Uma empresa também, né, fazendo uma referência também, uma espécie de um centro de pesquisa, de biologia, de sementes, ou seja, a Pop Playtime, ela era uma das empresas que tava fazendo uma pesquisa aqui. Temos uma outra empresa misteriosa, que ainda não foi apresentada oficialmente pra nós no jogo. E mais do que isso, será que esse local aqui onde tá a fábrica, de alguma maneira ele não é especial? E aí vem a minha ideia. Eu acredito que eles tentaram conduzir tantos experimentos aqui pra trazer objetos, né? Objetos não diria, mas criaturas de volta à vida, que esses líquidos talvez, né, eles foram escorrendo, foram absorvidos pela Terra e alguma coisa aconteceu em alguma galeria embaixo da Terra, em algum túnel, alguma coisa embaixo da Terra aconteceu lá. Algo aconteceu, não sei se foi, tocou algum químico, se foi alguma coisa sobrenatural, mas alguma coisa aconteceu lá e eu acredito que lá se formou uma vida, alguma inteligência, alguma entidade e lá existe um gás. E esse gás, ele tem algum efeito extremamente nocivo aos seres humanos. E esse gás, ele começou a vazar pela fábrica e um dos efeitos desse gás, sim, poderia ser facilitar a transformação de uma pessoa em um boneco. Isso eu acho que é totalmente plausível, então poderia ser um dos componentes sendo utilizados. Mas, esse gás, talvez no seu estado mais puro, ele fosse letal, ele fosse talvez, causasse uma transformação completamente maluca, né, monstruosa nas pessoas. Não sei por que eu falo isso. Pensem comigo, pessoal. O Grab Pack que a gente usa no jogo, né, pra estender os nossos braços, pegar caixas, fazer um monte de coisa. À primeira vista, a gente pensa, é pros funcionários da empresa usar. É mesmo? Sim, mas também não. Porque as crianças usam o Grab Pack. Se a gente pensar todos aqueles jogos que elas passam, aquelas dinâmicas no segundo capítulo, todos eles são utilizando o Grab Pack. Ou seja, as crianças também utilizavam aquele equipamento pra fazer, né, alguns testes. Ou seja, aquele equipamento também era adaptado pra ser utilizado por uma criança. E nós temos uma máscara agora. Essa máscara, será que ela poderia ser utilizada pelos funcionários da empresa pra poder cessar uma área, uma galeria subterrânea, um túnel que tivesse ali algum tipo de gás extremamente tóxico e porigoso? Sim, mas será que também ele não tem esse formato, não tem esse desenho, não tem essas cores pra imitar um brinquedo, imitar alguma coisa mais infantil, pra que as crianças também não pudessem utilizar e pudessem acessar um local? Pensem comigo. E se na verdade, todos aqueles testes que as crianças estavam passando, é claro que era algo pra selecionar as crianças. Estavam traçando um perfil, mas se além de, né, talvez um perfil pra escolher bons candidatos, pra talvez no futuro se transformar em alguma coisa, não fossem bons candidatos pra algum tipo de uma ação. E se lá embaixo, nesse local extremamente nocivo, tivesse que ser coletado alguma coisa? Mas é um local tão nocivo que a pessoa tivesse que ser muito rápida, reflexos rápidos, e ficar um pouco, muito rápido, um pouco tempo lá, a pessoa tivesse um raciocínio rápido, reflexos rápidos, a pessoa teria que ser praticamente um ninja lá embaixo, pra ela não morrer com contato com aquele gás. E se uma criança que pudesse passar por todos aqueles experimentos e usasse um Grab Pack, como ela já usou antes, e se ela pudesse usar uma máscara como tem aquele formato e tem aquele desenho, ou seja, praticamente um brinquedo, e se ela achasse que então, descer nesse túnel e pegar alguma coisa que fosse importante lá, na verdade fosse uma brincadeira, mas na verdade ela tava coletando algo que fosse importante pra essa indústria fazer alguma coisa. E se lá embaixo, daqui a pouco, tem todo esse gás, mas lá tivesse uma variação diferente dessa flor de papoula, que é a verdadeira variação que precisa pra atingir os objetivos. Eu acho, galera, que essa máscara tem essas cores, não necessariamente pros funcionários usarem e passarem desapercebidos, mas eu acho que é mais mórbido do que isso. Eu acho que é pras crianças poderem utilizar, porque se a gente parar pra pensar, é bizarro o que eu vou dizer, mas eu acredito que no final das contas, o jogo vai querendo dizer que a mão de obra mais descartável, digamos assim, que a fábrica utilizava, eram as próprias crianças. Mas eles não mandavam qualquer uma, porque afinal de contas, se eu mandar qualquer criança, eu tô tendo um prejuízo, porque meu equipamento vai ficar lá no meio do caminho. Eu mandava as melhores crianças. E talvez as melhores das melhores que voltassem, aí sim, no estágio final, né, se tentava fazer algum tipo de experimento com elas. Porque pensem comigo, eram centenas de crianças, eram muitas crianças. Então eu tenho vários hugs, eu tenho vários kissy-misses, eu tenho vários catbees. Não, eu não tenho nenhum indício de que eu tenho vários de um, né, vários de uma modalidade diferente de uma criatura. Teoricamente, eu tenho um de cada. Então, como assim, que só tem um de cada? Mas eram várias crianças passando o teste, quer dizer que não tem duas, três crianças com o mesmo perfil, com as mesmas habilidades, é claro que teriam naquele grupo. Então, assim, estranho não pensar que para um mesmo grupo, por exemplo, um perfil de Cat B, não teriam três crianças aptas, né? Então estranho pensar nisso. Talvez tivesse, mas de novo, nesse teste final de coletar alguma coisa num ambiente extremamente nocivo, só uma deu certo, digamos assim, porque as outras acabaram, digamos, né, com o Life no negativo, se é que vocês me entenderam. Enfim, galera, eu acho que o jogo vai ir para galerias subterrâneas. Eu estou falando que vai ser no capítulo 13 isso? Não, talvez não. Talvez eu estou falando que isso vai ser no capítulo 4, no capítulo 5, não sei. E eu acho que isso fecha muito com a ideia do protótipo, porque pensem comigo. O protótipo, no final das contas, ele é mecânico. Se ele é mecânico, talvez ele consiga viver mais em um ambiente hostil, né, um ambiente tóxico. Então, talvez, ele é chamado de protótipo porque ele é diferente dos outros. A gente sabe que os brinquedos, no final das contas, eles têm componentes orgânicos. Então, talvez, esse ambiente tóxico fizesse mal para eles, no final das contas. Mas algo mais robotizado, não. Talvez algo mais mecânico não fizesse mal. Porém, algo deu muito errado com o 1006, ou muito certo, porque ele é muito inteligente. E aí, deu tudo de ruim que a gente está vendo que está acontecendo durante o jogo. Mas, talvez, quando eles chamam dele de ser um protótipo, ele não foi o primeiro brinquedo. Mas foi o primeiro de uma nova geração. Talvez uma nova geração para enviar nesse lugar, para fazer essa coleta de algo importante que eles encontraram lá embaixo, para continuar os experimentos. É só uma ideia, mas, pelo menos, é uma ideia diferente. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de trazer umas bizarrice. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Enfim, galera, queria dividir essa ideia com vocês. É maluca, eu sei que é maluca. Mas, enfim, galera, acompanha lá o vídeo do Link, que é muito bacana e bem editado para caramba. Não compara com o meu, que aqui é simplesinho, galera. Aqui sou o que faço, simplesinho. Mas o dele é muito bom. Dá uma olhada lá, depois olha o meu. Se complementam, não é competição, galera. Afinal de contas, se complementam, são ideias diferentes. E aí, vocês podem ter duas ideias diferentes para ver quais vocês acham que é verdade. Enfim, ou se acham que as duas podem ser verdade, vocês podem fazer as próprias ideias de vocês. Certo, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!